Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Mais ou menos! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de empreendedores. Ninguém te perdou, ou 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 Vamos analisar cada um desses perfis e ver aí qual que você se enquadra. Quer saber um pouquinho mais? Não! Acompanhe o vídeo de hoje. Não! Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de empreendedores. Tem aquele tipo que é o empreendedor nato. Os empreendedores natos são mitológicos na verdade. O quais são geralmente os mais conhecidos e reverenciados. Normalmente são pessoas que começam a trabalhar desde muito cedo, com poucas condições. E acabam criando grandes empresas. Como desde muito jovens esses empreendedores iniciaram a sua jornada de trabalho. Acabaram adquirindo habilidade de negociação e venda. São visionários, otimistas, estão sempre a frente de seu tempo. E se comprometem 100% pra realizar os seus sonhos. São mitos aí do empreendedorismo. Tem um empreendedor que aprende. O empreendedor que aprende pode ser caracterizado por ser aquele que ao se deparar com uma oportunidade de negócio. Decide aprender a gerir seu próprio empreendimento. Normalmente são aquelas pessoas que quando menos esperava se depararam com uma oportunidade de negócio. E tomaram a decisão de mudar o que faziam na vida pra se dedicarem ao próprio negócio. Logo, eles se caracterizam pelo inesperado. Muitas vezes esse tipo de empreendedor imaginava que seria sempre um empregado. E não gostava de assumir riscos. Mas quando surge a oportunidade, ele se vê entusiasmado. Então vem a tomada de decisão para que esse tipo de empreendedor pode levar um pouco mais de tempo para que ele possa se decidir. Mas ele acaba assumindo o risco e criando seu próprio negócio. Ou fazendo algum tipo de parceria ou sociedade. É um caso clássico aí de quando a oportunidade bate na porta. Um ponto importante a se levantar é que o empreendedor que aprende, ele necessita do surgimento de uma oportunidade. Sua característica é de ter uma maior cautela que os demais empreendedores. E por isso, quando ele se depara com a oportunidade, ele não assume o risco imediatamente. Mas sim depois de ver as possibilidades e a viabilidade do negócio ou da ideia. Existe também o empreendedor serial. O empreendedor serial é aquele que cria um negócio para vendê-lo. Dessa forma, o capital ganho com essa ideia inicial é utilizado para criar outro e depois vender novamente. E produzir algo novo sempre. Tornando-se uma atividade cíclica. Assim, a venda é parte do fim de um empreendimento e o começo de um novo. Há também o empreendedor corporativo. O empreendedor corporativo tem ganhado importância nos últimos anos devido ao crescimento de multinacionais. E há necessidade de inovação e de continuarem evoluindo. São executivos que se destacam e que buscam crescer dentro da empresa, trazendo bons frutos para a organização. Possuem grande conhecimento em ferramentas administrativas e sabem gerenciar uma equipe com excelência. Também são considerados ótimos vendedores e negociadores, pois sabem vender a sua ideia e trabalhar em situações limitadas nas quais a empresa não dá toda a liberdade para o empreendedor agir. Esse tipo de empreendedor possui o perfil que é considerado ideal para ele, empreendedor, trabalhar em grandes empresas. Inclusive, eles são muito procurados por tais organizações. Eles sabem desenvolver seu network dentro e fora da empresa para trazer pessoas à equipe e também gerar novas oportunidades. Na maioria das vezes, são pessoas que sabem se autopromover e são muito confiantes, adorando trabalhar com grandes metas e com aqueles que geram grandes recompensas. Existe também um outro tipo de empreendedor que é o empreendedor social. O empreendedor social vem de qualquer setor que seja sem fins lucrativos, possuindo as características dos empreendedores tradicionais de criatividade, visão e determinação. Ele busca a inovação social no lugar do dinheiro por meio do emprego e da focalização da inovação, almejando o benefício social que ela pode trazer. Além de utilizarem suas experiências organizacionais e empresariais para ajudar os outros, os empreendedores sociais podem trabalhar em negócios éticos, órgãos governamentais, públicos, voluntários e comunitários. Tem um empreendedor que empreende por necessidade. E tem um empreendedor herdeiro. Um empreendedor herdeiro é motivado desde cedo a empreender. Ele tem a missão de continuar o legado da família, administrando a empresa e os recursos nela envolvidos, a fim de que o empreendimento se sustente por mais tempo. Atualmente, é comum que executivos sejam contratados para gerir empresas familiares, mas o empreendedor herdeiro sempre acompanha de perto as atividades, a fim de dar suas impressões e sugestões. O perfil de empreendedor herdeiro não é único. Existem os tipos mais inovadores que tendem a buscar medidas diferentes das que estão atuando na empresa e que são mais visionárias. Por outro lado, existem o tipo mais conservador que tende a manter as coisas como estão em uma gestão muito mais próxima da gestão anterior. E por último, para finalizar essa lista, existe o empreendedor normal. O empreendedor normal, que é o planejado, é aquele que busca se capacitar. Preocupa-se também com os próximos passos da organização, minimizando os riscos que possui clara visão do futuro e de suas metas para a organização. O planejamento aumenta a capacidade do negócio ser bem sucedido. Logo, o empreendedor normal seria o mais completo e uma referência a ser seguida, mas que não representa uma quantidade expressiva de empreendedores na prática. Então é isso, pessoal. Esses foram os tipos de empreendedores. Qual deles que você é? Deixe aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho